E aí, gente, já tem um tempo que eu estou procurando, quer dizer, eu estava, né, procurando rosa amarela, e daí eu achei essa aqui, ó, essa rosa, gente, eu não sei porque ela tá crescendo assim, ó, para baixo, não sei o que que aconteceu, eu não sei se quebrou aqui, ó, aqui em cima, o raminho aqui, ó, tá ventando bastante, mas eu vou segurar ela aqui para mostrar aqui, ó, eu não sei se é porque quebrou aqui, ó, parece que tá quebrado aqui, porque ela teria, né, que crescer assim, ó, para cima, né, ó, tinha que crescer assim, para cima, mas ela não tá para cima, não sei o que que aconteceu, não sei se quebrou aqui, ó, aí ela tá assim, ó, crescendo, tá bonita, né, gente, ó, tá bem bonita, e muito tempo que eu estava procurando rosa amarela, eu achei essa aqui, amei ela, não resisti, trouxe ela, comprei no supermercado, então, ela tá assim, gente, ó, crescendo assim, né, para baixo, aí eu não sei porquê, então, eu vou mostrar aqui, como ela veio do supermercado, então, se você quer ver como que ela veio, e como que ela ficou nesse estado aqui, assista o vídeo até o final, para você ver como que eu fiz para ela estar, como ela está aqui agora, então, vamos lá para o vídeo, ver como que ela chegou aqui. Essa rosa que eu estou trazendo aqui, né, para o meu jardim aqui, e ela está nesse vaso, né, e aí eu vou tirar desse vaso e vou passar para esse outro vaso aqui. Ela é uma rosa amarela, ó, e ela tá meio ajudiadinha, aí eu vou passar para aquele outro vaso e vou deixar ela ficar mais, mais viva, né, que ela tá meio mortinha aqui, né, então, eu vou transferir para outro vaso para melhorar para ela aqui nesse outro vaso maior aqui, então, vamos lá. As raízes dela, ó, tá até saindo para fora, ó, então, daí as raízes estão saindo para fora, então, daí é o jeito mudar o vaso, ó, então, daí vamos trocar o vaso. Saixo, branquinho! Agora eu sei quem é que está Quebrando as minhas flores Né, Branquinha? É você, né? É você, né, Branquinha? Sai daí, Branquinha Branquinha, sai daí Mais um, Branquinha Abra e fecha Não, 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 não Vamos lá. Agora eu vou colocar a terra aqui na volta dela aqui, ó. Essa terra aqui tá seca, mas aí depois eu vou molhar. E assim ficou o meu vaso aqui de rosas amarela. Coloquei um pouco de pedra aqui, ó, que é pra proteger, pra na hora que bater água não ficar espirrando terra. E ela é uma rosa amarela. Eu não sei porquê, mas ela tá saindo um botão aqui, ó, e o botão dela tá caído pra baixo. Daí eu não sei porquê que ele caiu pra baixo aqui. Não sei porquê que tá saindo assim, para baixo. Ela tinha que ficar assim, né, pra cima, mas caiu aqui pra baixo, eu não sei porquê. Então, essa é a minha rosa amarela que eu consegui colocar aqui no meu jardim. E essa outra aqui, ó, ela já tá bem caída aqui, né? Daí eu já vou tirar ela pra nascer outra flor ali. Então, aqui está o meu vaso de rosa amarela. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Deus abençoe.